Gente, foi realizada em Campo Grande, nesta terça-feira, o 20º Fórum, desta vez em parceria com o Grupo RCN. Foi uma largada para a série de eventos corporativos deste ano com o tema A Felicidade no Ambiente de Negócios. A reportagem é do Gerson Vassoff e da Duda Chinagli. Funcionários felizes tendem a ter uma melhor saúde mental e física, o que gera mais produtividade e lucro nos negócios. Devido à importância desse tema, a Rádio CBN Campo Grande promoveu o CBN em Ação, o primeiro deste ano em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a Anchan, maior entidade multissetorial do país. Durante o 20º CEO Fórum da Anchan, empresários, gestores de carreira e grandes lideranças de Mato Grosso do Sul tiveram a oportunidade de ter mais conhecimento sobre a felicidade como uma estratégia nos negócios. E para quem trabalha no setor da saúde, proporcionar felicidade faz parte até do tratamento dos pacientes, como conta o diretor-superintendente da Unimed Campo Grande, Sérgio Maciel. É um evento bastante importante, trazendo pessoas de um nível bem legal para trocar ideias e experiências. E falar de felicidade hoje em dia é um tema muito importante, porque como nós somos da área da saúde, a felicidade afeta muito fortemente o bem-estar da pessoa, não só a saúde mental, mas a saúde física. E sabe que gente feliz dá resultado. Então tem tudo a ver com o evento, trabalhando o empresário, com essa preocupação de levar felicidade e bem-estar para dentro das instituições, das empresas, sabendo que isso retribui para a sociedade como um todo. A gerente de marketing da HVM incorporadora, Pamela Mendes, se disse surpresa e entusiasmada com o tema do fórum. Eu acho muito interessante, porque normalmente as pessoas falam sobre relacionamento, sobre gestão e não falam sobre trabalhar e ser feliz. Então eu achei uma iniciativa muito bacana. Eu acredito que funcionários felizes entregam mais e a gente tem um maior resultado, claro. A importância do assunto felicidade também foi reafirmada pela diretora de educação profissional do SENAC em Campo Grande, Jordana Duenha. Muito interessante, eu acho que é um tema inusitado, quando a gente fala em gestão corporativa, muitas vezes a gente vai para processo, liderança, tecnologia, um tema tão atual e muitas vezes a gente acaba desprezando ou colocando no segundo plano temáticas como essa, da felicidade, da importância da gente associar a vida corporativa com a nossa vida pessoal, com a alegria de viver, com a possibilidade de ser feliz do trabalho. Então acho que trazer essa discussão, trazer essa reflexão, acho que é de grande relevância para os executivos, gestores, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso e ver de que maneira a gente pode aprimorar a nossa prática no dia a dia. O fórum, realizado no auditório do Hotel de Ville, reuniu quase 300 representantes da alta liderança regional. A primeira palestra foi com a executiva sênior da área de recursos humanos, Dani Plesnick, que falou sobre o caminho da felicidade na vida e nas organizações. Olhar para o humano, porque a gente não se conecta com a força necessariamente daquela pessoa blindada. Eu vou falar rapidamente, tem um livro que eu li que é O Homem da Armadura, O Cavaleiro na Armadura. Eu acho que o que a gente faz no corporativo é justamente isso, a gente acaba colocando armaduras e roupas e fantasias para a gente não se mostrar, isso não conecta com ninguém, a gente conecta na vulnerabilidade do outro, justamente do ser humano. E quando a gente se conecta com o ser humano, aí sim a gente se sente mais forte para ser generoso. Porque eu te enxergo, eu entendo a tua necessidade, então a gente vai dizer, por exemplo, o que aconteceu no Sul. Quando a gente vê que é um ser humano que está lá e a gente se vincula com esse ser humano, seja por ser uma mãe, seja por ser, na mesma condição que eu, é quando eu realmente entendo e sou generosa no doar. E quando a gente fala de felicidade, é muito necessário a gente ter esses elementos e principalmente a coragem, quando a gente fala no corporativo, de fazer essa transformação, porque é muito mais complexo a gente enxergar o ser humano dentro do ambiente corporativo. Então, se eu falo de alguma coisa, falo, tem que falar de segurança psicológica, tem que falar, não é simples assim. Mas eu acho que a gente podia fortalecer essas três palavras, que é coragem, conexão e generosidade. Com Alexandre Brito, CEO da Mineração Jundu, a felicidade corporativa foi explicada a partir de um exemplo de mudança cultural da empresa. E ele deixou uma dica para quem está no início dessa jornada para implantar a felicidade no ambiente de trabalho. Eu acho que a primeira dica que eu poderia dar é o seguinte, faça uma lista do que te faz feliz. Eu aprendi há pouco tempo atrás que a gente é capaz de fazer uma lista de 100 coisas que nos fazem feliz. 100, 1, 0, 0. Se te der 20 minutos, você vai escrever 100 coisas que te deixam feliz. Então, eu falharia isso para o gestor, para a pessoa dentro da empresa, faça essa lista e perguntaria o seguinte, Quem for trabalhar com você, tem que se sentir desse jeito, dentro da empresa. Então, a dica é essa, veja as pessoas como gente do outro lado e se coloque no lugar dela. Empatia em primeiro lugar. O caminho para a felicidade passa por iniciativas da empresa, vindas de uma gestão mais humana, atenta às necessidades dos colaboradores. Foi o que explicou o último palestrante do fórum, o médico, empresário, escritor, sócio e conselheiro da Vida Simples, Eugênio Mussac. A empresa não pode assumir a responsabilidade por fazer o seu funcionário feliz, mas pode dar elementos para que ele se torne feliz. Principalmente retirando aquilo que te faz infeliz. Ou seja, dando boas condições de trabalho, criando um bom ambiente psicológico, um ambiente de alegria, de harmonia, de união entre as pessoas. Dando condições técnicas, físicas, de trabalho, para que as pessoas possam expor, exercer o seu potencial, o seu dom. Então, na realidade, essa foi a discussão. Eu, a Dani e o Alexandre, que trouxemos uma experiência bem de gestão empresarial, todos acabamos migrando para essa mesma conclusão. A jornada da felicidade foi explicada por Daniela Plesnik. Alexandre Brito trouxe o olhar cooperativo e a neurociência da felicidade foi descrita por Eugênio Mussac. As palestras trouxeram um panorama de como deixar o ambiente de trabalho mais feliz. E quem acompanhou o evento aprovou a iniciativa. É o caso do diretor de negócios, Diego Ferreira. Ele afirma já possuir iniciativas voltadas para a satisfação dos colaboradores. Eu achei o evento maravilhoso. A gente já traz isso na empresa faz muito tempo, a felicidade nos negócios. A gente é uma das empresas GPTW, então a gente está muito nesse meio. Mas sempre escutar e dar uma renovada, isso é muito bom, né? Então, a Dani ali trouxe no começo a questão da generosidade. E vale essa reflexão sempre, né? A gente está praticando a generosidade nos dias a dias dos nossos negócios. A supervisora de treinamento, Vanessa Bergamini, disse que está saindo do evento com muito mais conhecimento. As palestras foram maravilhosas e a gente vê realmente que as empresas precisam estar muito focadas nessa questão da felicidade do colaborador dentro da organização. Mas também depende muito de nós, né? Que estamos ali no dia a dia, o que a gente traz do nosso ambiente familiar para dentro da empresa. Então, é um conjunto de sentimentos que envolve também ali a felicidade. O olhar humano para os colaboradores foi o que chamou a atenção do secretário de Auditoria do Tribunal Regional do Trabalho, Celso Fernandes. Consegui ver as três palestras e o que me chamou muita atenção realmente do evento em si foi a importância de nós olharmos para as pessoas, né? E não, como foi falado nas palestras, não o recurso humano, né? Mas sim o ser humano que está por trás de tudo que acontece no mundo, né? E a busca da felicidade. É natural que todas as pessoas tenham em si a busca da felicidade. Então, um encontro como esse que está acontecendo aqui é muito útil para toda a sociedade, para toda a humanidade. De trazer meios e experiências daqueles que conhecem sobre a felicidade, de como alcançar a felicidade, trazer isso para as pessoas. Após mais um evento promovido pela rádio CBN Campo Grande, o diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro, reafirma o compromisso de estimular o desenvolvimento econômico do Estado, a partir de eventos como esse. Achei sensacional, uma manhã de bastante aprendizado, é um tema que realmente está em alta, não só pelo fato dessa evolução dentro desse universo empresarial, mas também se preocupar cada vez mais com o próximo, com o seu bem-estar, né? E, consequentemente, esse ambiente vai gerar bons resultados. Então, durante muito tempo, se visa e se visou bastante a aumentar a produtividade, resultado, rentabilidade, mas a gente sabe que o meio, que são através das pessoas, é que vão fazer com que a gente consiga alcançar resultados tão esperados. E a felicidade é um dos motivos que vai potencializar ainda mais todo esse resultado esperado. E a parceria com a rádio CBN Campo Grande foi destacada pelo gerente regional da Anchan, Denis Rondina. Muito produtivo, a parceria com a rádio CBN é sempre muito... traduz muito o resultado do evento, do que a gente consegue atrair de público e do quanto o público está interessado por uma temática tão relevante quanto felicidade. Então, o saldo agora é super positivo, as pessoas ficaram encantadas com o evento, porque a gente realmente falou sobre um tema que está na pauta das empresas no dia a dia, que é a satisfação dos colaboradores, de como é que a gente consegue atrair mais gente qualificada para o negócio, como é que a gente consegue reter as pessoas que estão dentro das nossas organizações hoje. Então, assim, o saldo do evento é super positivo, porque a gente conseguiu, de fato, trazer insights poderosos para os participantes que estavam no evento aqui hoje. E aí E aí Obrigado.